Sabe quem veio curtir o verão em Santa Catarina? Quem, Fernando? A pupila da Eliana Narcisa. Narcisa, a gente conhece bem ela, né, Fernando? Conhecemos. Você com ela lá, deram um show aquele dia em Balneário Camboriú e o repórter Laércio Bottega também, Fernando, foi pra praia com ela. O Laércio Bottega pegou a Narcisa e disse vamos lhe apresentar Balneário Camboriú, as praias de Balneário Camboriú. E aí você pode imaginar a bagunça que os dois fizeram lá na Praia Central nesses que é um dos principais destinos turísticos do país que são aí as praias de Balneário Camboriú. Vamos ver? Vamos ver, Fernando. Narcisa! E eu tô em Balneário Camboriú com... Comigo, Eliana. Narcisa! Narcisa, minha amiga. E a gente vai passear pela praia de Balneário Camboriú. Com o helicóptero, o helicóptero que me trouxe. Um beijo, até já! Olha ali a Missanga, ó. Missanga, as artes. Ah, eu nunca vi isso de Missanga. As artes na praia. Quanto que tá a correntinha? Tornozeleiras, tá da faixa de 10 reais, colares 20. E aí quem chega ali, você fala ah, eu vi lá no Laércio, eu vi a Narcisa, me dá um desconto? Tem desconto. Tem desconto, então? Tem desconto, tem desconto. Tem um presente pra Narcisa? Tem, pode ser. Vamos lá, Narcisa escolhe um ali, então. Ah, eu quero esse. Ah, não, ele não. É casado? É casado, Narcisa. Nossa, só quem falou isso, graças a Deus, eu vou levar. Ah, eu quero... Qual que você pode me dar de coração? Pode ser uma dessa, pode ser o que você quiser. Pode vir o que você quiser. Ah, eu quero colar. Eu quero colar. Colar. Dá o colar azul. Eu vou estar na matéria inteira. O colar azul pra Narcisa. E quando eu coloco o colar em mim, é coroado. Coroado. E tem que estar a favor do sol. Cadê o helicóptero? Ui! Há, 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 há. Não importa ela, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Era para a favor, eu vou matar. Agora, desfilando, Luciana Gimenez. Olá, olha, obrigada. A Brai, obrigada. Muito obrigada. Olá, boa noite. O que vocês estão fazendo aqui? Um curso preparatório militar. A gente pode participar, tentar? Pode, vamos. Você vai? Vamos lá? Vem, Narcisa, vem comigo. Vem, Narcisa. Vem cá. Vem cá. Vamos. Eu tô amando o passeio, viu? Maravilhoso o passeio. Subiu, bora, bora, tiro. Vai, vai, vai. Vai num cone, volta no outro. Volta de costa. É de costa. Vai, 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 vai. Voltou? Não sei, viu? Eu achei que o moleque ia me bater. Mas um bateu ali. Tá lá, ó. Um loirinho. O que você tá fazendo? Professora, era treino militar mesmo? Sim. E o menino me agrediu. Eu achei que era o Rapa, sabe? Quando eu ver o Rapa. Não, eu estava traubado porque tem muita gente. Não, eu fui pra lutar também. Porque eu sou uma mulher que luta pelos meus amigos. Eu vi que sumiram com você. E sim. Ah, eu tô amando. Aqui as pessoas são porque eles são muito animados assim pra frente, entendeu? Olha o esquilo. Cadê o esquilo? Aqui atrás dele, aqui, ó. Ah, o esquilo, vem cá, barato. É barato. Ai, que susto. Eu achei que era o esquilo. Vem cá, olha aqui, o esquilo. Meu Deus, ele é a cara do Dudu Camargo. Olha lá pra mostrar, olha lá. Coloca na tela. Divide a tela. O Dudu Camargo. Gente, ela tá balançando a mão. Olha lá pra você ver. Tá fazendo. Mas peraí, antes de perguntar. E se for algum ritual e a gente atrapalhar e a gente ficar com azar? A gente pega o azar. Não, vai você primeiro, então. Boa tarde, senhora. Ah, sim, eu sei falar. Eu sei falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por quê? O que você está fazendo aqui em Santos? Vacaciones. Ah. E que lugar da Argentina? De Chaco. De Chávez. De Chávez. De Chávez. E que bonita a sua roupa. Quero pizza muito louco. Você conhece Papa? Não, não tenho. Ah, sim, vamos embora. Eu cheguei ontem com o meu jatinho aqui e me falaram assim, ó. Narcisa, você tem que conhecer a Shirley. A Shirley é a mais maravilhosa da praia e vende uma salada de fruta como ninguém. Sanduíche natural também. Pera, uva, maçã ou salada mista? Ah, tudo tudo. Vamos muito pra dentro que eu vou falar. Ah, é verdade. Não, o problema não é nem eu falar. O meu microfone queimar e o Beto acabar com nós. Aí o Beto vai pra gente. O senhor Agostinho, que é o homem do dinheiro. Agostinho, pode ficar tranquilo que vamos sair da água. Vamos sair da água. Aqui vende bastante milho, não vende? Muito, bastante. É bom o milho, não é? Muito. É que ela não conhece milho. Delicioso. Porque eu nunca comi milho, assim, eu já comi outras coisas, mas milho não. Então vamos comer. Vamos lá. Vamos comer, vamos lá. Quanto que é o milho? Ih, acho que tá um... Nem elas sabem que tem milho aqui. Aqui eu peço. Pega na mentira. Pega na mentira. E por que você tá querendo voar igual o padre que voou no balão? Eu vou fazer uma propaganda pra nossa unidade. A gente vai ganhar dinheiro? Não. Então vamos embora! Mostra pra ela o que que é um milho. Pode ser sem boné. Oh, pode ser com sal. Ai, ai, ai. Vou mostrar o... Nossa, que sabugão que você teve! Nossa! Eu também sou sua fã, meu amor! Aê! Marília bem bom, sabe? Ah, que beleza. Eu quero assim. Isso que é o milho na espiga. Ah! Sabugo. Eu não acredito que eu viajei mais de seis horas pra chegar aqui. E isso é o milho que cozinha em casa. Isso é o milho que tu faz a pipoca lá, Narcisa. Não, sem manteiga. Eu tenho medo que solta tudo. A Narcisa vai provar o milho agora. E vai dizer se o milho... Qual é o teu nome? Sérgio. Vamos ver se o milho do Sérgio é bom ou não é. Música de suspense. Narcisa vai provar o milho. Nunca provou assim. Não. Vai provar então? Vou. Narcisa... Tá quente? Tá quente. Alguém não tá quente? Quente fala que tá quente. O gaúcho ou te... Quente? Quente. Vai lá. E agora? Narcisa, é bom ou não é? Não é bom. É maravilhoso o teu sabugão. Eita! Agora aqui a gente tira a capa e come o resto. Ui, tá queimando. E assim a gente termina a matéria aqui no SBT Meio Dia com a Narcisa. Tchau! Viva o sabugo, viva a matéria, viva o Black Clu, viva eu! Domingo ela tá lá com a Eliana e veio passar o verão em Balneário, Camboriú, a Narcisa, Marisa. Pois é, mais uma atração aí do nosso verão, SCC, SBT, a Narcisa. E sexta-feira eu vou estar lá, Fede. Você vai? Vou estar lá no nosso espaço. O que você vai fazer lá? A gente vai fazer uma bagunça lá também, alguns desafios, né? Porque teve gente que falou, não cumpriu ainda. Então a gente vai fazer uma brincadeira. Então tá bom, quero ver, hein?